O Flamengo vai ver o Mané, ele vai poder pra crescer no finalzinho do jogo, na bola tocada, puxar lá, segura o cara, puxou pra trás, batida, Diego! Emerson faz a defesa, ele volta a dizer que tá com o canto. É, acho que foi isso, né? E você tá falando com o Gerson, eu ia até falar sobre esse posicionamento, o Gerson não chegou no Flamengo e ele era muito utilizado ali pro lado direito. E aí ele colocou o Diego na posição mais central e inverteu o Vitinho de novo, o Vitinho voltou pro lado esquerdo. Mas aí são muitas modificações em pouco tempo, o Flamengo tá numa situação desfavorável, não adianta você ficar mudando toda hora. Encaixa uma marcação, porque senão a marcação não vai encaixar e o Líber vai ter a superioridade sempre.